Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aqui na savana Mercedes Benz Pneus, savana Pneus de Ponta Grossa e olha ali ó, tiramos os pneus da janteira, colocamos os Michelin, ou penso no motorista que fica parceiro quando ele coloca Michelin no caminhão, mas enfim, colocamos os Michelin na janteira e agora colocamos lá para trás o pneu, tiramos dois do truque para recapar e inclusive vamos recapar aqui mesmo porque a savana Pneus aqui do Ponta Grossa se você não sabia agora você recapa Michelin aqui em Ponta Grossa, o recape de Michelin, por que? Porque eles, você deixa aqui para eles da savana Pneus do Ponta Grossa, saída para Castro, marca bem aí, saída para Castro ao lado do Nova Era Acessórios que é o antigo Caracol, aqui ó, no pátio de baixo. Aí você deixa aqui para eles e eles mandam para Curitiba e recapa lá e traz aqui e entrega para você. E o melhor de tudo meu filho é que quando traz aqui para entregar para você, você monta aqui mesmo e já sai daqui montado, então alinhado e balanceado. Entendeu? Então se liga aí que eu vou mostrar para você aqui. Olha o que eu tô falando. Estamos aqui com... Ai, eu esqueço o nome de todo mundo. Rafael. Estamos aqui com o Rafael. O Rafael é lá da Curitiba, veio se perder aqui nos Campos Gerais, né Rafael? É. E aí, agora o Rafael tá pondo aí. Conta, Rafael, um pouquinho do que que você tá fazendo. Fazendo variamento do veículo. Juventria, produção de câmbio, caster, KPI, Aquele negócio que o menino mostrou para pôr dentro do pneu, como é o nome? Ele colocou... Microesfera. Ele colocou a microesfera. Antigamente a gente usava muito aquele chumbinho, né? Na roda. Agora não usa mais? Usa nas de ferro, nas de alumínio a gente gosta para usar as microesferas. É melhor? É melhor. O que que ela faz lá dentro? Ela vai, conforme você vai andando com o veículo, ela vai balanceando a sua roda. Ah, entendi. Então tá aí, ó. Antigamente a gente usava muito aqueles chumbinhos que a gente colocava aqui. Lembra aquelas barrinhas de ferro? Então, na de alumínio agora é diferente. É uma microesfera, um tipo um pó. É um pó ou umas bolinhas aquilo lá? O que que é? É umas esferas, sim? É umas bolinhas? Isso. Tá. Agora eles põem dentro do pneu. À medida que o pneu vai rodando e que vai precisando, ela vai se acumulando nos lugares para dar certo o balanceamento. Olha só. Esse é o 103 AN. Ah, olha só. Ele faz tudo aqui. Tudo o quê? Explica aí. Como é seu nome? Marcos. Esse é o Marcos. Isso aqui é o... Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Dê um oi para o povo do meu canal. Oi, tudo bom? Então vamos lá. Riga Marcos, o que que é esse aqui? É a tela. É a tela. O projetor joga aqui. Entendeu? O projetor joga aqui. Então você coloca aquele aparelho lá e aquele aparelho joga toda a informação aqui. E eu tô vendo aqui que você tá procurando qual que é o veículo. O modelo do caminhão. Aham. 94, faz favor. 113. 113. Lenda. Aham. A lenda. Então vamos lá. Aham. Isso aqui. Tocado. Tocado, né? Agora a gente vai fazer a convergência da reta frente. Ah, daí tá. Aparece lá. Eixo direcional. Posiciona a escala digital no último eixo cabeçote no primeiro eixo direcional. Centraliza o ponteiro para realizar a reta frente. Quem fica bem no meio, ó. É isso? Tem que ficar no verde aí, ó. Tem que ficar no verde. Centralizado para iniciar o processo de geometria. Aquele outro lá não tá no verde, é isso? Isso. Onde vai ficar? Você vai ligar ele lá agora. Você vai ligar lá? Aí vai aparecer aqui? Vamos ver. Gente, o trem é doido, hein? Olha isso. Olha isso. Agora, Rafael, você vai contando o que você tá fazendo. Que nós, eu e os meus inscritos do canal não entendemos isso. Vamos fazer o processo de convergência. Gente, que legal. Olha isso aqui. Ele mostra aqui e lá. Ô, Rafael, aí aqui a numeração desse tem que ficar igual a numeração de lá? Como que é? As especificações do veículo, são do seu veículo, são 1.3 a 2.6 a convergência. Aqui é o setback, câmbio. Aí aqui tá os parâmetros, ó. Ah. Aqui é os parâmetros inicial. O primeiro que nós vamos ver aqui é agora. E daí é depois a correção, que é o final. Gente, é muito top o negócio. Muito. 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 E, ó, como eu falei pra vocês, a savona fica aqui, ó. Na beira da rodovia. Tá vendo o pátio aqui? Olha que máxima essa entrada aqui, gente. Pra quem, principalmente quem é um caminhão grande, maior que o meu ainda. Se entra ali, ó, você consegue vir reto, tranquilo. Na hora de sair, você sai tranquilo lá. Manobra pro lado aqui, o parque é grande. Então, você tem espaço pra você conseguir entrar em seu veículo. E um detalhe, você tem espaço pra você conseguir entrar tanto vazio quanto carregado. Que é o principal. Que, às vezes, a gente deixa de ir num lugar porque a gente tá carregado. Entendeu? E aí, aqui é um espaço, ó. Lá é uma salinha, tem café, tem água lá. Fica as meninas, tá? As restas ficam lá dentro. Aí tem a Simone que trabalha aqui. A Simone é mais externa, mas também fica aqui, que é vendedora. E aí, nós temos os meninos aí. E o atendimento top. Pra você, fica a dica aí em Sabana Pneus em Ponta Grossa, que é onde nós estamos cuidando aí das patinhas do trezão. Graças a Deus, meu filho, depois de passar um dia lidando com manutenção em pneu, finalizamos o trezão. Alinhadinho, balanceadinho e chega. Que os meninos não aguentam nem venham mais aqui hoje. Aí, ó. Pronto? Fechou? Só descansar? Não, e a alegria dele, sabe por que que é? É porque amanhã não trabalha. Olha o outro ali, ó. Conheçam. Esse aqui é o Christian. Christian, também tá na alegria que amanhã... Amanhã é o sabadão, né? Não, sextou hoje já, né? Ah! Você tá chique, hein? Não, começa hoje. Obrigada, viu, pelo atendimento. Pessoal, Sabana aqui no Ponta Grossa, você chega aqui, procura o Christian. Só dá um valor pra mim aí, que nós já atentamos vocês aí. É isso aí. Então, amanhã, ó. Prontinho o carrão. Agora estamos faceira, né? Michelana dianteira. Agora é Michelana dianteira. Não temos mais desabotação, né? Porque assim... A carreta agora, só vê ela retinha pro retrovisor. Aí sim, ó. E finalizando esse vídeo, então. Manda um abraço, pessoal. Conta onde encontra a Sabana. Um abraço pra galera aí. Estamos localizados aqui do lado da Nova Era Acessórios. Saíram pra cá, os carambeiriam ali. Só descer vai ver o totem da Michelan. Só chamar nós aí. Atendimento de segunda a sexta, pessoal. Segunda a sexta, às oito. Até a hora que foi. É isso aí. E eu cheguei aqui cinco e meia da tarde, os meninos ali, ó. Porque assim, ó. Eu vim aqui... Ó, deixa eu contar um diferencial. Uma coisa boa pra vocês. Eu vim aqui pra fazer o alinhamento e o balanceamento, né? Eu vim trocar os pneus, fazer o rodízio, deixar dois pra recapar, duas carcaças. E fazer alinhamento e balanceamento. Contar uma coisa boa pra vocês que isso vale como diferencial. Os meninos não fizeram o alinhamento e o balanceamento porque eu tinha que fazer uma correção na dianteira do meu cavalo. Ali na barra estabilizadora. E tinha que fazer uma solda no eixo do meio lá da carreta. Resultado, eu saí daqui, fui lá pro Dinei, fiz o que eu tinha que fazer lá e voltei pra cá. Então assim, ó, eles podiam muito bem ter feito o serviço, daqui uns dias ia desalinhar tudo de volta, né? Já ia ter que voltar de novo. Já ia ter que voltar de novo, né? Então assim, não. Vanessa, você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Quem me falou foi o Rafael, que vocês viram aqui no vídeo. O Rafael falou, Vanessa, você tem que ir lá, tem que fazer isso e isso, aí você volta aqui. Fui lá, fiz, voltei, cheguei aqui cinco e meia da tarde. Eu acho que eles pensaram assim, ó. Vou contar uma coisa pra vocês, no tempo que eu trabalhava em recapadora, que eu trabalhava na recapadora, quando chegava o cliente cinco e pouco da tarde de uma sexta-feira, eu falava, por caramba, a semana inteira pra mim. Em plena sexta-feira, cinco e meia. Não, mas aí cheguei aqui, os meninos atenderam assim, ó, com a maior excelência. E agora sim, agora estamos saindo pronto pra viajar, né? Tem horário pra chegar, pra sair. Nem não. É isso aí. Obrigada, Cristiano. Obrigada, piazada. Fica com Deus. E olha o outro lá. Marcão, obrigada. Cadê o Rafael? Foi embora já. O Rafael já foi embora. E eu também vou embora, moçada. Tudo que bom.